Me deu uma saudade de você Rio de Janeiro tudo a ver E a Bahia com o seu axé Pois é, meu Deus Quando será que vou viver Tudo de novo, outra vez Copacabana, Largo, Radjaba e Té Eu sinto, não minto Você exala, inspira e me faz viajar Um voo longe que faço sem sair do lugar Meu porto seguro Sem você é bar O meu Salvador É Cristo Redentor que vai abençoar Quando eu te encontrar Eu subi pelo elevador Pra pedir proteção, fitinha do bom fim Eu sonhei em ser um jogador Fui no Maracanã, pão de açúcar, pulei carnaval Eu quiser cair Me tom, João Pra compor pra você a mais bela canção Me deu uma saudade de você Rio de Janeiro tudo a ver E a Bahia com o seu axé Pois é, meu Deus Quando será que vou viver Tudo de novo, outra vez Copacabana, Largo, Radjaba e Té Eu sinto, não minto Você exala, inspira e me faz viajar Um voo longe que faço sem sair do lugar Meu porto seguro Sem você é bar O meu Salvador É Cristo Redentor que vai abençoar Quando te encontrar Eu subi pelo elevador Pra pedir proteção, fitinha do bom fim Eu sonhei em ser um jogador Fui no Maracanã, pão de açúcar, pulei carnaval Eu quis ser Caíme e Tom João Pra compor pra você a mais bela canção Me deu uma saudade de você